Abertura Agora vamos Vamos lá. Pelo tiro, chefe. O que tá? Achei um inimigo Bom trabalho. Eu não vou te machucar. Estou procurando uma cientista chamada Paula Madeira. Sabe onde eu posso falar com ela? É só isso que eu sei. Você sabe onde é que eu consigo desse acessório pra arma? Eu conheço um lugar. Talvez você possa olhar lá. Obrigado. Até mais. Eu sei. Para a ferir. Para a ferir, falezamos uns? Olheira harmoniesa. Não! Estai voltando. Contato! Vem ou vai ter moeda? Granada! Andou bem Atira fora de mostrar ser vivo! Peguei um! Peguei um! Acertei! Peguei um! Peguei um! Peguei um! Caiu com o tiro! Algo ali! Peguei um! Achei um inimigo! Mais um belo dia em Aurora! Maravilhoso! Avespejo! Tenho inimigos per perto! Aceite o resto! Tem um inimigo! Há de ser frio e terrestre! Temos um inimigo! Eu acho que vai querer ter ninguém aqui hoje. Eu quero um tiro que tem que assistir. Filtro a tom do objetivo. Felipe tentando cair fora! Temos um coma veterinário. Achei um inimigo. Vamos lá! Vamos – vamos Força! O que é que a gente está mirando aqui, chefe? O que é que a gente está mirando aqui? O que é que a gente está mirando aqui? O que é que a gente está mirando aqui? O que é que a gente está mirando aqui? O que é que a gente está mirando aqui? O que é isso? 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 Tudo pronto. Hora de ir. Vou. Igreja. Eu pus o cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é isso? O que é isso? É isso aqui. O que é isso? Vamos! Vai! Paola! Vai! Vai! Volta! Volta! Ok. Volta! Me chocou muito. Nada que mudasse. Vamos mudar de planos. A gente tem que achar ajuda pra você. E tem que ser rápida. Me leva pra estação do Cabo Sul. Tem gente lá que pode ajudar. Se enfrentar você, assista o Cabo Sul. Vamos lá. Vá, não me dá pra sujar! A gente vai lá. Vá, não me dá pra sujar! Onde está, não me dá pra sujar. Não me dá pra sujar. Temos oito no carro. Vamos lá! Atenção! Avistei! Tentei um ovo! Eliminei um ovo! Algo ali! Desistiram! Conseguimos despistá-los! Se agrupem! Onde estou? Ok! A caminho! Atenção! Meu Deus! O sangramento não para! Mantenha a atenção! Aí! Fique acordada! Estou acordada! Estou acordada! Esses drones que eu acabei de inventar! Foi você que criou? Em partes! O Flycatcher customiza os drones dele! Ele é engenheiro amador! Ele troca uma turbina, ajusta o comportamento programado... É! Um cara esperto! Ele é perigoso! O Flycatcher foi o meu carcereiro pessoal durante meses! Ele é... Um dos ovos alfas do Walker! Acho que sabe como é! Quando uma das minhas engenheiras desapareceu, surgiu um boato de que o Flycatcher tinha sequestrado! Não sei não, mas... Se a Wallace está trabalhando nisso... Coisa boa! Pelo visto, é melhor eu ficar de olho nesse Flycatcher! Sim! Por favor! Pode ferir o erro dele! Insultar é comigo mesmo! A Wallace estava no laboratório de pesquisa de onde a gente saiu? Não! Ela estava... Ela estava ficando na mansão Grantfield quando desapareceu! Paula! Paula, fica acordada! A gente está quase lá! Ô! Ô! Fica acordada! Eles tiram a terra! Pai! Ei! Ela precisa de ajuda! Ela disse que conhece um médico aqui! Paula? Setor médico! Vai! Vai ficar tudo bem! Pai! Vai ficar tudo bem! Vocês são os... Os exilados! A gente não escolheu esse nome! Dá a impressão que é uma gangue! É! Mais ou menos isso! Pelo jeito, não tinha mais nenhum nome bom de terrorista! Não somos... Terroristas! Ninguém é! São... Libertadores! Revolucionários! Ativistas! Políticos! E quem é você, aliás? Sou o Nomad! E, no momento, estou protegendo a Paula Madeira! Você estava com aqueles soldados dos helicópteros? Isso mesmo! Tentamos ajudar vocês! Mas só achamos cadáveres! E por que ajudariam a gente? Porque precisamos de amigos! Mesmo se tiverem cara de brutamotes! O mundo está mais perigoso para os humanos! Meu nome é Haruhi Ito! Eu era engenheira da Skeltec e até gostava, mas... Aí descobrimos... O segredo da Skel! Projeto Deus! Nunca ouvi falar! Conhece transumanismo? Alguns dos cientistas da ilha querem forçar o próximo passo da evolução humana usando tecnologia! Querem fazer computadores mais inteligentes que humanos no Projeto Deus! Não deve ser muito difícil! Tem muita gente burra feito uma porta! Você ia querer que um computador controlasse a sua vida? Até iniciamos o projeto porque o J.S. Skeltec tinha prometido um paraíso libertário! Mas o Projeto Deus coloca os computadores no controle! E agora quer combater isso? Exatamente! E a Paula Madeira é sua amiga? Você se surpreenderia com o tanto de gente que é contra o transumanismo! Pode visitar a Paula na área médica! Morning! Poucovo. Parece que não são 3 anos perones! Não... Além dela Steve... Tigre... P schimbeou. Tem muita gente de energia! Nunca devia ter ajudado a fazer os drones Tô pagando pelos meus pecados Não, eles não te deram muita escolha É Esses analgésicos me deixam muito pensativa Sei que você quer alguma coisa De repente, todo mundo tá interessado em mim Tô trabalhando com o Jace Scal Ele tá vivo? Ele tá vivo Precisa de ajuda, Paula Por que eu ajudaria? O Jace que fez isso, a culpa é dele Ele enxergou a verdade E quer consertar as coisas Mas não consegue sozinho Eu confiei nele E vim com ele pra essa ilha No meio do nada Aí ele mente pra todos nós Ele nos traiu Sinto muito Mas se você confia no Jace Scal Tá repetindo o nosso erro Paula Sabe que ele não tá trabalhando Pra sentinel Ele tava Pergunta no que eles estavam trabalhando Pergunta sobre o projeto Deus Oi Achou a Paula? Claro Mas ela não quis vir Ela me odeia agora Você Podia ter me contado Achei que já teria superado Com as coisas desse jeito em Auroa Espero que ela nos ajude Quando citei seu nome Ela não quis falar mais comigo O que é projeto Deus? Projeto Deus não é o problema O problema é que Ela só quer ver o lado negativo Bom te ver de novo Bom te ver também, senhor Tenente Coronel Walker Paula Madeira Por favor Me chame de Cole A Paula é a engenheira mais talentosa da Scal Ah, claro Suas criações são famosas, senhor Diria que talentosa é pouco pra você E eu já vi o seu currículo Altamente editado Legal Presumo que não seja Para o teste de campo Não, vai levar uns meses pra ficar pronto Deixa eu te perguntar O seu trabalho em usar o IA de aprendizagem Pra controlar esses drones Como é que tá indo? O quê? Usar IA de aprendizagem profunda? Como? Especificamente Achar dados E identificação de alvos Ainda não exploramos Essas possibilidades Tá me dizendo Que tem a melhor cientista Da computação Do mundo Desenvolvendo algum tipo De supercomputador E a... Ainda não explorou Essas possibilidades? Ele tá falando da Medox? Tá falando do projeto Deus Imagina Usar esse computador incrível Com análise preditiva Pra localizar terroristas E eliminar com drones Você quer criar um computador superinteligente Exato Paula Jace Se ela é talentosa mesmo Vai mudar de ideia Então você e o Walker Eram amigos? Todo mundo era Nômade A gente precisa da Paula É ela que conhece o sistema melhor Eu te acho um gênio Mas suas escolhas machucam gente As grandes escolhas são assim Eu sei como convencer a Paula Prossiga Duas coisas Ache evidências da explosão No meu laboratório Sabe quem fez isso? Quase certeza que foram os exilados Mas você tem que mostrar evidências Do próprio explosivo pra ela Segunda Precisa visitar o marido da Paula Ela não falou que é casada Procure por ele no hospital de Auroa Nômade Isso não vai ser fácil pra ela Mas depois Vai saber em quem confiar Tá bom Precisamos dela